A polícia de Narandiba está à procura de um grupo de bandidos que explodiu na madrugada três caixas eletrônicos. A agência ficou destruída. Pouco mais de 25 quilômetros do local, os criminosos trocaram tiros com a PM. A agência bancária fica no centro de Narandiba. A explosão assustou os moradores da tranquila cidade de pouco mais de 4 mil habitantes. O local ficou completamente destruído. O teto desabou. Praticamente todas as janelas quebraram e os estilhaços de vidro foram parar na calçada. A polícia acredita que pelo menos cinco homens armados e encapuzados tenham participado da ação, que durou poucos minutos. O grupo fugiu em uma caminhonete de cor preta e foi interceptado pela polícia durante a fuga. Houve troca de tiros com os policiais e os bandidos conseguiram fugir em direção ao estado do Paraná. A gerência do banco não revelou a quantidade de dinheiro que foi levada por eles. As imagens das câmeras de segurança também não foram divulgadas.